Olá, alunos e alunas do quinto ano da Rede Municipal de Terezinha, tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Anderson, e a gente vai estar aí na nossa aula de matemática, tá certo? A gente vai ver aí várias coisas bem empolgantes e importantes da nossa vida, tá bom? E para começar a aula de hoje, vamos ver aí o nosso assunto que é medidas de massa. Então, vamos ver aí as medidas, começando com medidas de massa, tá certo? Então, fica ligadinho aí e vamos aí logo separar o nosso material de hoje, que é uma borracha, o lápis e o caderno, para a gente anotar tudo direitinho, prestar bem atenção no que eu vou falar hoje, que é de muita importância para vocês, tá bom? E aí? Alguém de vocês sabe o que é medida de massa? Já pararam para pensar o que é medida de massa? O que seria medida de massa? Então, vamos ver aí mais ou menos o que é que a gente vai tratar sobre medida de massa de hoje, tá? Então, hoje nós vamos reconhecer e utilizar instrumentos de medida de massa, tá bom? Identificar entre as unidades usuais de medida de massa, KG e G, que já já vou falar para vocês o que seriam essas aí, a mais adequada para medir o peso de um dado objeto, tá? Então, essas aí são as nossas pautas de hoje a ser tratadas, tá bom? Então, vamos aí começar por saber o que é medida de massa, tá bom? Medida de massa nada mais é que o quê? Surge para auxiliar a pesagem de objetos no nosso dia a dia. Muito, muito, muito nos primórdios, né? A gente queria saber o peso das coisas. Para quê? Para poder saber se aguentava carregar ou não. Não é isso? Mas a gente só sabia o peso das coisas com o nosso próprio corpo. Quando a gente pegava ela, né? E sabia qual era o peso. E aí foi se mudando, foi se mutando, foi querendo se saber o peso das coisas, para poder também, mais um pouquinho à frente na história, podermos fazer a base da troca. Porque muitas vezes a gente trocava mais uma coisa mais pesada por uma coisa mais leve, não é isso? Só que tem um valor financeiro maior muitas vezes, não é isso? Só que, por exemplo, na questão de cereais, no caso, feijão, arroz, milho, que é o que eles trocavam, muitas vezes ele não tinha um instrumento de medida para poder pesar essas quantidades e ser uma troca justa. E aí foi se dando várias e várias formas de ver esse peso, de ver essa medida que eu vou falar para vocês mais à frente aqui da nossa aula. Tá bom? Então, assim, atualmente é bastante comum fazer se comprar, fazer se compra, desculpa, de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como verdura, carne, ouro, entre outros. Antigamente, era vendida a peça, né? Porque a gente não sabia quanto quilo era, então era a peça. E agora, hoje em dia, não. É vendido no quilo, justamente para ter um valor digno, ou não, né? No caso, que as coisas estão caras, danadas, para poder se medir, tá bom? Esses valores, tá bom? Então, a gente tem que medir esses objetos para se encontrar aí o valor deles. Fidedinho, que hoje a gente já faz isso bem, não é? Então, assim, quais são as unidades de medida de massa? Vocês já pararam para pensar em quais são as unidades de medida de massa? O que é usado para medir essas massas? Como é que a gente faz para medir essas massas? Nós temos aí algumas unidades de medidas convencionais e outras que são pelo SI, que seria o SI, que são pelo Sistema Internacional, tá certo? Então, para medir a massa, povos diferentes usavam medidas diferentes. No entanto, com o passar dos anos e com a globalização, essas medidas estão sendo cada vez mais padronizadas. Como assim, povos? Através da globalização, através da internet, através de todo mundo se comunicar com o mundo todo, essas medidas foram sendo o quê? Foram sendo igualitárias, entendeu? A mesma medida que serve para um, serve para todo mundo, igual as outras medidas que vocês viram anteriormente. Certo? Então, por exemplo, nós temos uma medida aqui que é a chamada de quilate, que é uma medida não convencional para nós, entendeu? Mas, que é usada muito em alguns ramos, que é o que a gente vai ver aqui agora. Que é o quê? Usado comumente no mercado de metais preciosos, o quilate é bastante comum, por exemplo, para referir-se a alianças produzidas por misturas metálicas. Usado para medidas bem pequenas, né? Um quilate corresponde a 0,2 gramas, que a gente vai saber o que é grama depois. Então, o quilate, ele é usado muito para o pessoal que cuida de materiais preciosos. São medidas bem pequenas, tá? Que são usadas aí, né? Para medir metais ou metais preciosos de pequena escala. Um anel, um brinco, um colar, tá? Então, ele é usado aí mais por esse pessoal que cuida de materiais preciosos. É uma medida usada por eles, tá bom? Temos outra medida também, que é usada muito pelo pessoal da pecuária. Que é o quê? Que é a rouba. A rouba é uma medida muito adotada na agropecuária, como eu falei para vocês. Comum para cortes bovinos. Em que o preço bovino é dado por roubas, né? Geralmente, uma rouba corresponde a 15 quilogramas. Que a gente vai saber também o que é quilograma, não é isso? Né? Não sabemos ainda. Então, assim, a rouba é uma unidade de medida diferente que é usada muito por agropecuários. Não se utiliza uma rouba para comprar uma cenoura? Uma cebola? Não, né? Então, a gente utiliza a rouba, né? Principalmente para carne, tá? Que aí ele diz que um pedaço de carne tem uma rouba, duas roubas, três roubas, para grandes quantidades. Quando os comerciantes vão comercializar, né? As carnes para os frigoríficos, vão comercializar para pequenos postos, para poderem eles receberem e saberem o valor aí de cada um. Tá bom? Então, isso é mais para vocês terem como medida de conhecimento, para vocês saberem que tem outras unidades de medidas, a não ser das convencionais. Tá certo? Nós temos as medidas de massa do SI, que isso é o quê? Que é do Sistema Internacional. Que eu falei para vocês, teve uma convenção, né? E eles convencionaram, né? Uma medida padrão, tá? A nossa medida padrão, né? É o grama, tá? O grama vai se gerar todas as outras medidas, né? Que é a mais convencional que a gente tem. Né? Que, como eu falei para vocês, é a unidade padrão usada para medir massa de objetos menores. Tá? Então, vocês viram que o quilate usa gramas, né? Então, ele utiliza deste valor, né? Para medir medidas menores. Então, a grama sempre é utilizada para medir, né? Coisas menores. Por exemplo, você vai lá no supermercado, vai lá comprar, né? Aí você pede lá, né? Vai comprar um queijo com presunto para fazer aquele misto bem gostoso. Aí você chega lá e pede, ó, me vê aí 500 gramas de queijo, 300 gramas de presunto. Aí você vai falar em gramas, que são medidas pequenas que você vai utilizar aí para fazer aquele misto bem gostoso. Não é isso? Então, aí é um exemplozinho, certo? De onde a gente utiliza gramas, tá bom? E, como vocês estão vendo aí no slide, tá? A grama, ela é representada pela letra G minúscula, tá bom? Quando a gente vai tratar, né? Vai colocar ela, certo? Nas embalagens, em várias outras coisas que a gente utiliza o... Né? Utiliza o peso e utiliza, né? As milhas de massa do sistema internacional, que são essas aí que eu tô falando pra vocês. Outra medida importante se destacar é o quilograma, que é a unidade padrão para medir objetos maiores, que é o nosso quilo, né? Chamado. Ela mede um pouco, umas unidades um pouco maiores. Você chega lá, eu quero um quilo de carne, eu quero um quilo de frango, eu quero dois quilos aí de arroz. Então, são unidades maiores, mais pesadas aí, que a gente utiliza o quilo. Tá bom? Então, nós temos também os instrumentos, tá? Que são usados pra medir, né? Essas máscaras. Tá bom? Então, eu vou contar aqui uma história pra vocês, né? Do surgimento desses instrumentos de medidas. Eles são muito, muito importantes pra nossa vida, tá certo? Esse instrumento aí, ele segue a nossa vida já desde muito, 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 muito tempo. Tá bom? Então, é um instrumento assim importantíssimo, certo? Que ele pode ser feito, né? Através de materiais bem simples, quanto de materiais de alta tecnologia, certo? Pra medir aí, né? Peso de coisas bem pequenas ou coisas bem gigantescas. Tá certo? Então, aqui, ó. Esse instrumento aqui é a balança, tá, pessoal? A balança tem uma história com 7 mil anos. Pra vocês verem aí que tem muito tempo que a balança já foi criada. Não é isso? Foi inventada há 5 mil anos antes de Cristo no Egito. Porque os egípcios ansiavam por utensílios que lhe permitisse pesar o ouro. Por quê? Porque os egípcios eram povos que muito ricos, né? E queriam pesar o ouro. Pra saber o quê? Pra poder, quando eles pesassem o ouro, eles saberem quem tinha mais ouro e quem tinha menos ouro. Pra saber também medir e entregar a quantidade digna, né? Do que eles iam comprar. Porque muitas vezes, nesse tempo aí, não tinha ainda cédula de dinheiro, né? Como a gente falou aí de sistema monetário, né? Aulas anteriores, eles utilizavam ouro e prata pra poder estar pagando as coisas. Tá? Então, eles queriam medir também essas partes aí. Tá? Então, eles criaram, né? Uma balança que era mais ou menos assim, ó. Como eu tô mostrando na foto pra vocês. Tinha uma arte, tá? Uma arte no meio e uma arte móvel, certo? Em forma de T, né? Como vocês estão vendo aí. Em forma de T, ó. Tem a arte móvel que é essa daqui de cima, ó. E a arte fixa que é a do meio. E dois pratos, tá bom? Aí, o que acontece? Esses dois pratos, eles ficam, né? Basicamente iguais quando tem pesos iguais entre eles. Aí, no caso aqui, ó. Como foi pra tirar a foto, ele tirou de lado. Mas esses dois pratos tem que ser iguais, tá? Pra medida estar igual. Quando eles estão iguais, né? Do mesmo tanto, eles têm o mesmo peso. Aí, o que que eles faziam? Eles criavam, né? Medidas de metal, né? Primeiramente. Pra poder medir objetos. No caso aí, era o ouro, né? Primeiramente. Então, através daquela medida lá que eles achavam que era um quilo ou dois quilos ou quinhentas gramas, a medida exata dele lá que era criada lá por uma forma utilizada o mesmo material pra poder ser fidedigno, né? Eles colocavam ele de um lado, né? Vamos supor que eles colocavam o peso. Acho que vocês já viram já. Colocavam o pezinho aqui do lado, ó. E colocavam o produto do outro. Vamos supor que botaram a bola aqui. aqui no caso, né? Desses dois aqui, a bola ela era menos pesada do que o peso que foi colocado. Então, ele ia colocar mais coisas até chegar, né? No peso desejado que ele ia ficar, né? Essa balança ia ficar central. Tá certo? Aí, gente, o porquê de criar um sistema internacional que fosse igual pra todos? Porque, por exemplo, vamos pensar um pouco. Eles poderiam utilizar um metal, né? Que fosse mais denso, né? Que fosse menos pesado do que o outro. Certo? E aí, o peso não seria igual. Eu ia ter que colocar mais objetos ou menos. Então, eles criaram, né? Um peso, né? Um material de peso igual pra que todo mundo, né? Utilizasse esse material pra poder pesar. Tá bom? Porque aqui o peso, gente, ele não interessa o volume das coisas. E sim o peso. Tá? Por exemplo, vou perguntar pra vocês. O que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? E aí? O que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? Acertou quem respondeu que nenhum dos dois é mais pesado, que é igual. Nós temos um volume muito grande de algodão pra poder chegar a um quilo. E nós temos um volume bem pequeno de ferro pra chegar a um quilo. Mas os dois pesam o mesmo peso. é isso que a gente queria, né? É isso que eles queriam chegar pra poder ter uma divisão igual. Tá? Todos pesassem o mesmo valor. E aí? Foi-se o quê? Foi-se especializando. Foi criado várias e várias outras balanças mais precisas, né? Do que essas que a gente tem, né? Com metragens ao lado pra identificar. não sei se vocês já viram aquelas balanças de açougue que ele tem um peso grande e as gramas menores. Temos a nossa balança, né? Aquela balança digital que utilizamos aí algumas vezes em casa pra medir o nosso peso saber se a gente tá gordinho ou se a gente tá mais magrinho. Tá bom? Então a balança ela ficou aí marcada pra nossa vida. Nós não conseguimos viver sem uma balança porque nós temos que pesar nossas coisas de todos os jeitos. Podemos pesar ouro podemos pesar coisas pequenininhas como falei ouro e outras coisas menores como coisas maiores como o nosso corpo e como coisas bem maiores como um navio como um andame como várias placas pesadas que eles pesam por aí. Tá? Caminhões tá? Nas rodovias por exemplo existem balanças que pesam caminhões justamente pra saber se o caminhão está mais pesado que o necessário que é o possível que ele pode carregar e se tiver eles pegam multa e tudo mais e a balança é no chão eles colocam a balança no próprio asfalto pra eles passarem por cima e dar o peso deles. Tá? Então aqui gente ó eu separei aqui algumas balanças que são é da nossa do nosso cotidiano ó aqui ao nosso lado essa daqui que eu tô apontando pra vocês ó ela é utilizada pra medir frutas e verduras lá no comércio né pra poder né pegar o valor né do quilo ou da grama da fruta ou da verdura e ser calculada aí o valor que você vai pagar tá? A gente utiliza muito nos supermercados eu acho que você no supermercado vê elas aí direto tá? E essa outra aqui é a balança né pra gente é pesar no caso né o corpo humano outros objetos também mas muitas vezes o corpo humano essa daqui não é a digital né mas ela também tem um valor bem fidedigno pra poder colocar o peso pra gente todas foram adaptadas e foram criadas a partir do sistema internacional internacional com o quilograma igual para todos os lugares então um quilo aqui é igual a um quilo na China um quilo em todo lugar do mundo tá bom? Então depois que foi criado o sistema internacional depois que igualou né todo o sistema de medida todos os lugares né todas as balanças que tem um selo né que era revisionado no caso aqui pelo Inmetro né que é o órgão que revisa pra dizer que o peso é igual pra todos todas as balanças que estão revisadas pelo Inmetro que tem um selo dele pesam um quilo igual pra todo mundo tá bom? Isso é muito importante saber pra podermos aí né estar igualando né estar fazendo os pesos iguais porque já pensou você pesa aqui eita emagreci dois quilos aí vai lá pra outra balança se você tá pesando quatro quilos a mais como é que você não ficaria hein pois é então elas tem essa essa regulagem justamente pra poder dar o peso igual pra todos tá bom? Então agora a gente vai agora aqui pra fazer algumas questões tá pra vocês verem se vocês entenderam mesmo a aula de hoje tá bom? E reforçar aí algumas coisas nossas tá bom? Então aí ó observe os produtos abaixo colocando sua unidade de medida adequada então qual é a unidade que a gente usa pra medir né se é quilograma ou grama esses produtos que estão aí ó então eu vou dar um tempinho pra vocês observarem esses produtos que estão aí né e me dizer né no caso qual é a unidade que a gente utiliza se é o quilograma ou se é a grama tá bom? então façam aí que já já eu trago a resposta pra vocês Música 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 E aí crianças conseguiram resolver? Tudo tranquilo agora aí dá pra poder a gente resolver juntos foi fácil difícil mais ou menos então lá ó observe os produtos abaixo colocando sua unidade de medida adequada quilograma ou grama então vamos lá KG né no caso né aqui esse aqui corresponde a quilograma e o Gzinho a grama que foi o que a gente viu ali anteriormente são as siglas que a gente tá colocando aí tá bom? então vamos lá o primeiro produto é uma geladeira haha não não né é uma televisão não é isso? televisão daquelas bem antigas e tal no meu tempo ainda mas não sou antigo não viu? então é uma teveira aí de tubo tá e aí eu queria saber se a gente for dizer o peso dela eu vou falar em quilograma ou grama pense aí será que ela é pesada? será que ela é leve? ah beleza então ela é bem pesada né antigamente as coisas eram bem pesadas então se ela é bem pesada como eu falei pra vocês a grama corresponde a pesos menores e o quilograma a pesos maiores então no caso aí eu vou utilizar o que? o quilograma então escreve aqui ó que é o nosso K G não é isso? então quilograma agora vamos agora aí pro nosso né ao lado aí é um saquinho de arroz não é isso? então quando a gente vai chegar lá no começo a gente pede o que? um ah beleza então a gente pede um quilo de arroz então no caso aqui também é quilograma 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 não é isso? e pra fechar nós temos aí uma maçã muito bonita vermelha suculenta ela pesa muito ou pesa pouco? pouco né então se ela pesa pouco a gente tem uma unidade que mede coisas menores que é qual? beleza que é a grama então agora aqui a maçã é medida por gramas que é o nosso G minúsculo beleza? então televisão quilograma arroz quilograma e a nossa maçã grama deu pra entender aí deu pra pegar direitinho essa parte tá? virou aí que não é tão difícil né? então vamos passar aí pra frente aí complete as lacunas com quilograma ou grama então nós vamos completar aí com quilograma ou grama então leiam aí as sentenças tá certo? e já já eu trago a resposta pra vocês tá bom? muita atenção aí na hora da leitura pra ver se é grama ou quilograma vamos lá? e aí e aí E aí já colocaram, já conseguiram resolver todas aí Estou vendo que sim, né? Estão bem craques aí Então vamos aí agora revisar, né? No caso, ver aí direitinho quais são as nossas respostas Então bora lá Complete as lacunas com quilograma ou grama Vamos lá, a primeira é o quê? Um saco de cebolas pesa aproximadamente 60 Um saco de cebolas Uma cebola juntando um saco bem grande Beleza, perfeito Então 60 o quê? Quilogramas, né? Porque é bem pesado no saco Então Quilogramas E a sigla é o quê? K G Tá bom? Só pra vocês irem aí se adaptando com a sigla, tá? Um saco de fubá Pesa aproximadamente 50 Um saco A gente já lembra o quê? Grande Beleza Se é maior, o peso é maior Então é Quilogramas também Agora vamos aqui Um cacho de uva Pesa aproximadamente 250 Um cachinho de uva Pesa aproximadamente 250 o quê? Beleza Se é a unidade menor Gramas E Um pacote de pipoca Pesa aproximadamente 80 Aquelas pipocazinhas Num saquinho A gente vai comer Com a arma Pesa É o quê? Beleza Gramas Então Pipoca Gramas Uva Gramas Fubá Quilogramas Cebola Quilogramas Tá bom? E pra fechar Vocês vão aí Observar em casa mesmo Tá certo? Na sua sala E responder aí Três objetos Medidos por quilograma E Três objetos Medidos por grama Vocês vão pegar Vocês vão anotar em casa Esses três objetos Tá bom? E repassar pra professora de vocês Na aula Tá certo? Isso aí é a tarefa de vocês Pra repassar pra ela Pra vocês discutirem Se é mesmo em quilograma Ou grama Tá certo? Então Gente Essa aí foi a nossa aula de hoje Tá certo? Vimos aí a história da balança Vimos a história do quilograma e grama Vocês viram aí Que a gente não pode viver Né? Sem o quilograma E sem a grama Não é isso? Que são aí Unidades fundamentais Pra nossa vida Não é isso? Então gente Quero desejar aí Um grande abraço A todos Em especial É a minha escola Moacir Madeira Campos Todos os alunos da escola Tá? E todos os professores também E eu vou ficando por aqui Tá? Um abraço a todos E até a nossa próxima aula Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto